Não me mande embora Sou sua mulher e venho lhe buscar Você vem comigo por bem ou por mal Eu pego essas pingas e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Não me mande embora, não sou tua amante Sou sua mulher e venho lhe buscar Você vem comigo por bem ou por mal Eu pego essas pingas e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Sou eu quem trabalho e pago a sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você é um ensafado pra mim Não me mande embora, não sou tua amante Sou sua mulher e venho lhe buscar Sou sua mulher e venho lhe buscar Você vem comigo por bem ou por mal Eu pego essas pingas e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Sou eu quem trabalho e pago a sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você é um ensafado pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você é um ensafado pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você é um ensafado pra mim